Olá, eu sou a Ana Paula, médica neurologista, e esse é o meu novo canal do YouTube. O meu objetivo aqui nesse canal é trazer para vocês informações sobre o cérebro, saúde mental, neurologia, mas de uma forma fácil, com uma linguagem acessível, descomplicada. Porque sempre que a gente fala em neurologia, neurociências, parece uma coisa assim tão difícil, tão de pessoas intelectualizadas, mas na verdade pode ser muito fácil entender de que forma que o nosso cérebro funciona, de que forma que as nossas emoções funcionam. E esse é o meu objetivo aqui. Eu sempre tive essa facilidade em explicar essas questões de uma forma tranquila. Fui professora de faculdade de medicina, fui preceptora de residente de neurologia, e todos sempre me disseram como era fácil a forma como eu explicava coisas difíceis, tá? E o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer informações sobre depressão, ansiedade, burnout, estresse, né? Que são as grandes questões aí atualmente da humanidade, principalmente no pós-pandemia. Também vou trazer informações sobre distúrbios do sono, epilepsia, esclerose múltipla, também doenças relacionadas ao envelhecimento, como doença de Parkinson, Alzheimer. Então a minha intenção aqui é que você se sinta confortável para entender a neurologia, as doenças do cérebro de uma forma bem simples, tá bom? Espero que você curta tudo o que tem aqui no meu canal, curte, compartilha e se inscreva aqui no canal do YouTube.